Estamos de volta para falar de saúde com um alerta aos moradores de Piedade. A Prefeitura está fazendo um mutirão emergencial de vacina contra a febre amarela. Sobre isso a gente volta a conversar agora com a repórter Jaqueline França. Jaque, pelo menos em Piedade só não se previne quem não quer, né? É isso mesmo, Jaia. E é muito importante se prevenir. A Prefeitura de Piedade tomou a decisão de fazer esse mutirão porque na sexta-feira foi confirmada a morte de dois macacos por causa da febre amarela ali na cidade. Então eles querem imunizar toda a cidade, todos os moradores. Então é importante você que mora em Piedade procurar as unidades básicas de saúde. Olha só, esse mutirão começou hoje, é hoje e amanhã. Começou às 9 da manhã e segue até às 4 da tarde. Tem um ambulatório médico odontológico municipal que fica na região central, ali na rua Antônio Leite de Oliveira, número 200, bem perto da rodoviária. Mas as unidades básicas de saúde, centros de saúde de vários bairros também estão aplicando a vacina. Do bairro dos Correias, também Miguel Russo, Sarapuí dos Luz, o Leites, Vila Moraes, Goldinhos e Bateia. Então é importante você morador de Piedade que procure uma dessas unidades básicas de saúde ou vá aí no ambulatório lá do centro para se imunizar. A nossa região tem registrado vários casos de mortes de macacos por causa da febre amarela, principalmente em Jundiaí. Existe um alerta muito grande porque houve uma contaminação em humano, foi confirmada uma contaminação em humano. Então, todas essas cidades que estão tendo esses mutirões, essa preocupação em relação à doença, é importante que a população se conscientize e vá se vacinar. Já aí a gente volta para o estúdio. Tá certo, Jaqueline, é uma chat de noticidade prestando serviço, né, Jaque? A população, muito obrigada mais uma vez e boa tarde para você.